Bom dia! Tem dia que eu acordo muito animado, você já percebeu, né? Às vezes eu falo bom dia, às vezes eu falo bom dia, às vezes eu falo bom dia! Esse bom dia realmente é um bom dia. Hoje eu estou muito feliz. Muito feliz porque muitas coisas vêm acontecendo na minha vida e a cada dia que passa eu tenho plena certeza e convicção de que realmente sem Deus eu não sou nada. Sem Jesus Cristo eu não sou absolutamente nada. É por isso que eu digo pra você sempre aqui, você não é nada sem Deus, meu irmão. Você precisa de Jesus Cristo. Não adianta você ter dinheiro, não. Ter beleza, ter sucesso, ter poder. Não, não adianta. Isso passa, isso acaba, o dinheiro acaba, a beleza acaba, o poder acaba. Tem sempre alguém melhor do que você. Sempre. Sempre alguém vai assumir sua cadeira. E sempre alguém melhor do que você. Então, cuidado aí com as suas vaidades, com o seu egoísmo, com a sua prepotência. É, hoje você está numa posição legal aí no seu trabalho ou na sua vida, igual de pisar nos outros. Cuidado, hein? A vida é uma roda gigante. Hoje você está lá em cima, daqui a pouco você está lá embaixo. É assim, a vida é sempre assim. Sobretudo quem está longe de Deus, quem está longe de Jesus Cristo. Porque quem tem Deus presente na sua vida, sempre Deus vai prosperando. É, você vai crescendo mais e mais. Agora, quem não está com Deus, quem não está com Jesus Cristo? É, Jesus dizia uma vez na palavra, quem não está comigo, está contra mim. É, quem não está com Deus, está contra Ele. E é muito triste quando você está contra Jesus Cristo. Nada na sua vida prospera. Tudo que você empreende não prospera. Mas o Salmo número 1 diz exatamente isso. Feliz o homem, feliz a mulher, que medita sua lei dia e noite. É, aquele que medita sua lei dia e noite é como uma árvore plantada à beira do rio. A árvore que é plantada à beira do rio, o que acontece? Ela nunca vai sentir sede. Toda vez que ela tiver sede, tem a água ali correndo aos pés dela. É, a palavra de Deus diz isso. Salmo número 1. Depois, quando você chegar em casa, se você estiver em casa, abre o Salmo número 1 aí. E aí, o primeiro Salmo, você vai ver. Feliz o homem, feliz a mulher, que medita sua lei dia e noite. Tudo que ele empreende prospera. É, ele é como uma árvore plantada à beira do rio, à beira das águas. Quando você sente sede, ah não, primeiro você nunca vai sentir sede, porque uma árvore que está na beira do rio nunca sente sede. Mas se porventura sentir sede, tem água corrente passando 24 horas por dia aos seus pés. É assim a vida daquele que está com Jesus Cristo. É assim a vida daquela que segue a lei do Senhor. É assim a vida daquele e daquela que traz Deus em primeiro lugar na sua vida. Por isso, eu quero pedir a Deus que te abençoe hoje. Que Ele te proteja. Que Ele te livre de todo o mal, de todo o perigo, de toda a doença do corpo e da alma. E não se esqueça, quem tem Deus tem tudo. Agora, quem não tem Deus, não tem nada. Deus te abençoe, meu irmão, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um abraço do Padre Alessandro Campos. E até amanhã, se Deus quiser. E até amanhã, se Deus quiser.